Bom galera, são 5h20 e eu vim aqui na bebida deixar água. Galera, eu não estou instalando câmera de trilha agora. Eu já falei outras vezes que é devido a ter um povo que estão rodeando por aqui, fazendo... Trabalhando, fazendo carreira, para retirar o cavão, né? Então galera, eu só estou mantendo. Vamos fazer a limpeza. Galera, vocês não tem noção do quanto de rastro de aves aqui tem. Galera, eu vou instalar uma câmera aqui. Hoje eu não trouxe, mas eu vou. E rastro de gato. Vem aqui, galera. Aqui tem vários animais bebendo. Eu não sei nem qual é mais. Pode ter aumentado muito devido a última vez que eu instalei câmera de trilha. Por que, galera? Porque aqui está quente demais. Não sei na região de vocês que está quente. Mas aqui está quente, absurdamente quente. Então os animais estão caçando água. E aqui é a única fonte que tem esse mato todo. Acredita? Olha os bens que ficam cantando. Galera, se você observar... Olha o quanto o mato está seco, galera. Galera, está seco demais. Esse aqui é o arame que eu coloquei, ó. Viu? Os tambores de água. Galera, aqui está seco demais. Eu vou instalar uma câmera de trilha aqui. Mesmo com todo o risco de perdê-lo. Certo? Vou instalar uma câmera de trilha aqui. Pois bem, galera. Vou colocar água. E na próxima vez eu instalo uma câmera de trilha. Agora o vídeo é só mostrando mesmo para vocês como anda a bebida. Galera, está bem triado de raça de aves. E ali de gato. Gato do mato, claro. Falou, galera. Forte abraço. Fui. Fui. Fui.